O que é o Glamour? Que estão buscando produzir, que estão procurando escrever, tem que buscar isso, porque senão a gente não vai contar história, entendeu? Não interessa estar na capa de revista se a gente não trouxer a nossa história, se a nossa história não ficar, não marcar. A gente não estamos atrás de figuras, de artistas que você possa dizer, olha, fulano fez isso, fez aquilo, fez isso. Mas absolutamente nada que você se lembre, nada que na verdade tenha acrescentado alguma mudança radical no seu olhar. Eu acho que isso é que é importante, quer dizer, é isso que eu como artista tenho perseguido, dentro do que eu vou produzindo. Porque é claro que eu também tenho as minhas contradições, isso faz parte da minha história e da minha humanidade e da minha condição também de cidadão afrodescendente. Eu tenho que ter as minhas contradições, eu também preciso sobreviver. Eventualmente eu vou fazer alguma coisa com a qual eu não concordo plenamente, mas eu preciso fazer como todo mundo. Agora, eu tenho o meu espaço que eu escolho para contar a história da maneira que eu acho que deve ser contada, da maneira que eu acredito. Então, e às vezes eu ouço algumas críticas, as pessoas falam, não, você não está fazendo isso, você não está fazendo isso. Onde é que você está falando? Olha, estou fazendo coisa besta, só uma questão de procurar. E é isso que eu queria dizer e concordar com a Leia, que as novas gerações que estão vindo aí, que persigam as histórias através da humanidade, entendeu? E que, como a Leia disse também, essa história está nas nossas mãos. Se nós não tivermos esse olhar, essa história não vai mudar, nós vamos cair sempre no godo, vai ter sempre uma forma de falar, olha, está vendo como é que melhorou? Olha, vocês já estão ali, tem não sei quantos negros aqui nesse filme, tem. Mas de que maneira que estão? Entendeu? Será que eles estarão no segundo filme? Será que esses estarão no terceiro? Será que nós estamos montando um elenco de atores negros? Ou nós estamos pincelando algumas pessoas para compor um filme? Porque a história de um artista, ela precisa ter carreira, ela precisa, você precisa fazer vários espetáculos, vários filmes, entendeu? Não interessa ter cinco aqui, hoje, amanhã tem cinco os outros ali, amanhã cinco os outros, aqueles cinco ali. Estão fazendo o quê? Não existem mais. Então, é mentira. Então, esse olhar a gente tem que ter, a gente tem que perseguir, a gente tem que, na verdade, cultuar as pessoas também que já estão aí, que têm uma história para contar. Isso é muito importante, porque, na verdade, são essas pessoas que vão nos dar embasamento para que a gente possa seguir em frente. Quer dizer, a minha história hoje, eu devo à Leia Garcia, à Ruth de Souza, à Milton Gonçalves, à Grande Otelo, pessoas que eu tive a oportunidade de conviver e de trabalhar e, eventualmente, trabalho. trabalho muito menos do que eu gostaria. Eu gostaria de estar trabalhando sempre, mas não é possível pela nossa condição. Mas, na medida do possível, a gente está se convidando, a gente está se chamando quando estamos produzindo. Isso é importante que se veja, é importante que se pense. É isso que eu queria dizer. Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que a gente vê com esse arquivo todo, é que a história é de quem conta. Eu, na escola, só aprendi a história de reis e rainhas. E reis e rainhas ingleses. Nem europeus, eram ingleses. Os europeus, a gente aprendia mais ou menos, mas o importante era o rei inglês. E isso é um dos grandes achados do arquivo, do acervo, que quando você vê a imagem, você vê as pessoas, aí você sabe, você não tem como negar a história. Está aí, a história está ali. E aí eu quero passar a palavra para a Shirley, que já vem de uma outra geração mais nova. E é uma pessoa múltipla, que é atriz, é produtora, é jornalista, é apresentadora. Então, vamos passar para a Shirley. Aliás, Shirley, ela já me entrevistou lá na Stássia, não é, Shirley? Foi muito bom, não é? Em primeiro lugar, boa noite a todos. E quero reiterar os agradecimentos à Vicky, ao Adalto, ao Filó, porque iniciativas como essa fazem, não definem, mas esclarecem, abrem para a discussão, fazem a gente pensar e fazem a gente entender que, de sempre, eu costumo pensar muito em percentual, apesar de ser uma mulher de comunicação. Se a gente para e pensa, quantos porcento você faz para que a sua vida melhore, seu dia a dia, sua história, a do outro? Se a gente for parar para pensar, a gente faz, assim, 50%, né? A maior parte das pessoas, não todas as pessoas. A gente faz muito menos do que a gente devia e muito menos do que a gente merece. Eu queria falar do dia 23, do lançamento desse projeto, e a gente viu filmes maravilhosos, mas é uma discussão ampla, né? A posição da mulher negra, não só no cinema, na vida, no mundo, no Brasil, mas, como a gente está focando numa discussão que é o cinema, me chamou muito a atenção, e eu não consegui nem dormir direito, de terça para quarta, pensando, no último filme das divas negras, lá estavam Leia, Ruth, Zenaide, Zezé Mota, a gente tem muitas divas, né? E Leia. E aí eu fiquei parando para pensar, 30 anos depois, a gente tinha meia dúzia, no filme eu vi meia dúzia, ainda ficou uma ou outra mulher maravilhosa de fora. E aí, 30 anos depois, a gente tem meia dúzia de três. Quer dizer, nada melhorou, só piorou. A gente fica com essa sensação que está tudo bem, não tem nada bem, está tudo praticamente andando para trás. A sensação que eu tenho é essa. E não é a questão da falta de vontade, de garra, não é isso que o nosso povo tem de sobra, é a questão da oportunidade. Eu acho que o carro-chefe, o que manda é a questão da oportunidade. Então, até para não ser repetitiva, porque essas mulheres maravilhosas já falaram tudo, e quem teve a oportunidade de assistir esse último filme também, fiquei com o nó na garganta, né? A gente viu mais uma vez que absolutamente quase nada mudou. E eu fiquei pensando que o papel que os projetos sociais têm, sempre tiveram e hoje cada vez mais, eles têm um papel fundamental. Porque, quando a gente fala, por exemplo, da questão das cotas nas universidades, eu não acho bonito eles terem peninha da gente e separar cotas para a gente estudar. Mas a gente precisa estudar. E, se essa é a maneira de a gente estar lá dentro, eu quero cota. E a mesma coisa são com os projetos sociais. O que me abriu a minha mente, o que me fez ter a oportunidade de pisar numa grande produtora pela primeira vez, foi um projeto social. Inclusive, comecei aqui, no Cinema Nosso, dez anos atrás, que foi o que a Felícia falou no início da sessão. Quando acabou o filme Cidade de Deus, ficou aquela sensação do que a gente vai fazer, ficou todo mundo muito apaixonado. E os diretores viram o potencial que aquela galera tinha, para além da atuação. E aí começou-se uma história, onde cada um aprendeu um pouco do processo cinematográfico, figurino, produção, assistência de direção. E aí eu fui experimentando um pouco de cada coisa, até entender aquilo realmente que eu queria. Então, eu vejo, na prática, o resultado eficaz, que é o aproveitamento de 80% dessa questão dos projetos sociais. E o que mais? Uma outra coisa que eu também costumo falar muito, que se aplica no meu dia a dia, que é a questão da informação. A informação é a melhor espada que a gente tem para guerrilhar todos os dias. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se qualificar. E, voltando para a questão da mulher negra no cinema, é reflexo disso que a Leia falou, disso que a Leia falou também. Se a gente não tiver negros atrás das câmeras, jamais nos veremos dignamente na frente dela. Entendeu? Eu fiz alguns trabalhos e muito poucos eu pude... E aí E aí E aí Obrigado.